Era uma vez, em um bambuzal verdejante tranquilo, vivia um panda chamado Po. Po era um panda alegre e brincalhão, mas também tinha um grande sonho, ser engenheiro. Po observava com admiração as obras que os humanos construíam, pontes, casas, prédios. Ele imaginava como seria construir coisas incríveis e úteis para os outros. Um dia, Po decidiu que era hora de seguir seu sonho. Ele juntou seus amigos, um macaquinho chamado Chispa e uma arara chamada Belinha, e juntos foram até a Cidade Grande. Na cidade, Po visitou uma biblioteca e começou a ler livros sobre engenharia. Ele aprendeu sobre diferentes tipos de engenharia, como engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Po também visitou universidades e conversou com engenheiros. Ele aprendeu sobre o que eles faziam e como era o dia-a-dia de um engenheiro. Com o tempo, Po se tornou um panda muito inteligente e conhecedor de engenharia. Ele aprendeu a projetar pontes, casas e prédios. Ele também aprendeu a usar ferramentas e máquinas para construir coisas incríveis. Um dia, Po teve a oportunidade de colocar seus conhecimentos em prática. Uma grande tempestade atingiu a floresta e destruiu a casa de Belinha. Po, com a ajuda de Chispa e Belinha, projetou e construiu uma nova casa para Arara. A nova casa era linda e resistente. Belinha ficou muito feliz e agradeceu Po por sua ajuda. Po estava muito feliz por ter realizado o sonho de ser engenheiro e por ter ajudado sua amiga. A história de Po, o panda engenheiro, se espalhou por toda a floresta. Os animais ficaram admirados com seus conhecimentos e habilidades. Po se tornou um exemplo para todos, mostrando que com dedicação e esforço, é possível realizar qualquer sonho. Po continuou a usar seus conhecimentos para ajudar os outros animais da floresta. Ele construiu pontes para facilitar a locomoção, casas para proteger os animais do frio e da chuva, e até mesmo um sistema de irrigação para regar as plantações. Po era um panda feliz e realizado. Ele havia realizado o sonho de ser engenheiro e estava fazendo a diferença na vida dos outros animais da floresta.